Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, Pai, saúde e muitas bênçãos para todos. Iniciamos o nosso momento de oração e espiritualidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na Semana Maior, a Semana Santa, pois nela revivemos os últimos passos de Jesus em sua missão terrena. Ontem, dia 10, domingo, celebramos o Domingo de Ramos. Jesus, que é acolhido com os ramos de Oliveira, é aclamado como Rei, mas tão logo a aclamação se transforma em condenação. Mesmo o povo que o saúda com Osana ao Filho de Davi, logo depois é influenciado a gritar, crucificam. Na quinta-feira, Santa, inicia-se o Tríduo Pascal. Jesus, já sabendo que a sua missão está chegando ao fim, reúne-se com seus discípulos e, como grande educador, ensina um novo mandamento. Quero que vos amem como eu vos amei, mas o meu amor não é como o do mundo. Quem ama como eu se coloca aos pés dos irmãos e os lava, porque o meu amor se manifesta no serviço oferecido aos outros. Jesus nos ensina com seu gesto que quem é discípulo, seu aprendiz, não vive só para si, mas se oferece, se gasta e se entrega pelos irmãos, não tendo medo das consequências. Na sexta-feira, Santa, vivemos a agonia de Jesus, sua paixão e morte na cruz, sua entrega por conta da sua palavra que veio trazer vida e fazer o bem. O exemplo da entrega de Jesus na cruz é o exemplo também para muitos mártires, pessoas que defendem até a última consequência aquilo que acreditam, não tendo medo de perder a própria vida. Lembremos da missionária da Consolata, a irmã Leonela, vida doada pelo reino, sangue derramado por causa do Evangelho. E quantas vidas também são tiradas hoje por conta da verdade, da justiça, do incômodo que a palavra de Deus gera. O corpo do Mestre é colocado no sepulcro. Se o grão de trigo não morrer, caído em terra fica só, mas se morrer, dará frutos por toda a vida. No sábado, temos o silêncio do túmulo. Somos chamados também a parar um pouco, avaliar nossa vida e pedir a Deus que enterre tudo o que está em nós que causa a nossa morte e a morte dos nossos irmãos, nossos maus pensamentos, nossas atitudes negativas e tudo o que nos afasta do belo plano de Deus que é de vida para todos. Bem-aventurados, Padre Alamano, irmãs Irene e Leonela, intercedam a Deus por nós para que façamos uma caminhada especial nessa Semana Santa. Mãe consolata, interceda por nós pelo fim da pandemia e da guerra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, professor Jefferson, pela belíssima reflexão. E a todos da comunidade educativa do Colégio Consolata e amigos, nossos votos de uma santa e feliz Páscoa em família, que Jesus ressuscitado habite em todos os lares e em nossos corações. Amém. Amém. Colégio Consolata Foco no futuro Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho Colégio Consolata Foco no futuro E ative o sininho